Eu, você, nós dois A tarde cai em cores e desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste par a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que este par já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Em cores e desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste par a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que este par já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo 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 E um desejo Aquele beijo Aquele beijo Obrigado.